No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, dezesseis de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Internacional da Tolerância. E o Dia Nacional de Atenção à Dislexia. Estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Governador eleito Wilson Witzel afirma que pretende prorrogar recuperação fiscal do Rio até dois mil e vinte. Relatório do Tribunal de Contas do município aponta que a maioria das escolas não tem sistemas contra incêndio no Rio de Janeiro. Ministro Gilmar Mendes suspende a decisão que obriga bancos a ressarcir clientes. Confederação Nacional dos Municípios pede a manutenção do programa Mais Médicos. Senado argentino aprova o orçamento de dois mil e dezenove com medidas de austeridade exigidas pelo FMI. Quatro ministros britânicos pedem demissão após divulgação de acordo para o Brexit. A Prefeitura do Rio vai receber um empréstimo de 300 milhões de reais referente à antecipação de receitas de royalties e participações especiais de petróleo. Os recursos vão servir para capitalizar o Fundo Especial de Previdência do município e ajudar a quitar o 13º de servidores ativos, aposentados e pensionistas. A Secretaria de Fazenda confirmou que existe expectativa de as verbas estarem no caixa até o fim deste ano. E o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, afirmou que o valor vai completar a folha da gratificação natalina. A primeira parcela do 13º já está garantida e vai sair no dia 23 deste mês. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que adiciona os inspetores de alunos à categoria de pessoal administrativo educacional, sujeitos a 30 horas de trabalho por semana. O texto vai ser encaminhado ao governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, que vai ter 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto. Segundo os parlamentares, o objetivo é corrigir uma distorção causada por um projeto aprovado anteriormente na casa que deixou a classe de fora. A nova carga horária já havia sido estendida a todos os profissionais administrativos, exceto a categoria dos inspetores. O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, afirmou que pretende manter a recuperação fiscal do Estado até 2020 e renová-la por outros três anos até 2023. Ele fez a declaração em Brasília após reunião de governadores eleito e que teve a presença do presidente eleito Jair Bolsonaro e do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. O Rio de Janeiro teve o acordo de recuperação fiscal firmado com o governo federal em setembro do ano passado. O Ministério da Fazenda informou que o plano exige cordes de gastos e prevê um ajuste fiscal de R$ 63 bilhões até 2020. O pagamento da dívida do Estado com a União fica suspenso durante a vigência do plano. O Tribunal de Contas do município divulgou um relatório em que aponta que das 195 escolas municipais da Prefeitura, que vai do sexto ao nono ano, apenas uma tem o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Isso quer dizer que das escolas visitadas, 99,49% não receberam o documento. Já nas unidades do primeiro ao quinto ano, das 67 escolas inspecionadas, 98,5% também não possuem o certificado. Em nota, o município ressalta que está implantando o plano de recuperação da rede física das escolas, em que as melhorias prevêem reformas que incluem reconstrução de telhados e muros e novas redes elétricas e hidráulicas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Centro Cultural Banco do Brasil está com a exposição Jean Basquiat em cartaz. Inédita no país, a mostra é uma retrospectiva das obras do artista. Jean desenvolveu um estilo novo e expressivo e tornou-se um dos destaques da retomada da pintura figurativa na década de 80. A obra personifica o caráter de Nova York nos anos 70 e 80, quando a mistura de empolgação e decadência criou um paraíso de criatividade. O Centro Cultural Banco do Brasil funciona de quarta à segunda-feira, das nove da manhã às nove da noite, e a exposição tem entrada gratuita. O endereço é a Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. O Centro Cultural Municipal, professora Dila Silvia de Sá, em Java, Farapaguá, oferece aulas de ioga e capoeira gratuitamente às sextas-feiras. As aulas de ioga acontecem às nove e às dez da manhã, já as aulas de capoeira é de cinco da tarde às sete da noite. Nos outros dias da semana, acontecem outras atividades também de graça. Outras informações e inscrições na Rua Barão, número 1180, na zona oeste do Rio. Como poeta e rapper W. Black, o evento Rap a Público acontece neste sábado no Memorial Municipal Getúlio Vargas. A festa tem como objetivo mostrar a cultura hip-hop em espaços públicos, com ênfase no rap e na poesia nacional. O espetáculo começa às três da tarde e tem entrada gratuita. O Memorial Municipal Getúlio Vargas fica na Praça Luiz Camões, na Glória, zona sul da cidade do Rio. Está confirmado que o próximo longa da franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam vão ser filmados aqui no Rio de Janeiro. Em entrevista, o ator Eddie Redmayne confirmou que J.K. Rowling avisou ao elenco que o Rio será o novo cenário das aventuras de Neil Scamander, papel do ator na saga e do resto dos personagens do universo mágico criado pela autora de Harry Potter. A ideia da autora, segundo o elenco, é que cada um dos cinco filmes da franquia se passe em uma cidade diferente. O primeiro longa Animais Fantásticos e Onde Habitam se passa em Nova Iorque, de 1926, enquanto Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald mostra Paris, de 1927. E essas foram as novidades do Cultura e Laser de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão de céu nublado é agora, na ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Cerca de 13% dos voos programados para decolar em aeroportos administrados pela Infraero sofreram atrasos neste feriado de proclamação da República. De acordo com o balanço divulgado no fim da tarde desta quinta-feira, dos 867 voos nacionais e internacionais previstos até às 5 da tarde, 115 sofreram atrasos e 15 foram cancelados. No aeroporto Santos Dumont, três voos foram cancelados até o final da tarde. No aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, registrou a mesma quantidade de cancelamentos. No aeroporto de Congonhas, que concentra a maior parte dos voos previstos entre unidades administradas pela Infraero, não contabilizou nenhum atraso até a divulgação dos dados. E a própria Infraero havia previsto movimentação tranquila em seus aeroportos em função da queda na circulação de passageiros e aeronaves entre os dias 14 e 19 de novembro. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou a indicação no embaixador Ernesto Fraga Araújo para o cargo de ministro das Relações Exteriores do seu governo. Diplomata há 29 anos, Araújo é diretor do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty. Ao justificar a indicação, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que a política externa brasileira deve ser parte do momento de regeneração que o Brasil vive hoje. Ele classificou o diplomata como um brilhante intelectual. Ernesto Araújo nasceu em Porto Alegre e é formado em Letras. Mais recentemente, o diplomata trabalhou na Alemanha, no Canadá e nos Estados Unidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a obrigação legal dos bancos compensarem seus clientes por perdas financeiras decorrentes dos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. A decisão monocrática suspende, até 2020, o pagamento dos valores já arbitrados pela Justiça em processos de ações individuais já julgados e nos quais não caberiam mais recursos. A decisão não afeta os poupadores que aderiram ao acordo homologado no início do ano pelo Supremo. A petição foi apresentada pelo Banco do Brasil e pela Advocacia Geral da União. O banco e a instituição pública encarregada de representar a União do Campo Judicial alegaram que o prosseguimento das ações individuais já ajuizadas e o cumprimento das sentenças judiciais já proferidas tem desestimulado a adesão dos poupadores ao acordo assinado pela AGU, Federação Brasileira de Bancos e Entidades Representativas de Consumidores. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Harold, divulgou uma nota na qual ressalta a preocupação dos prefeitos das cidades com menos de 20 mil habitantes com a saída dos 8 mil e 500 profissionais cubanos que atuam no programa Mais Médicos. A entidade alerta que é preciso substituí-los, sob o risco de mais de 28 milhões de pessoas ficarem desassistidas. De acordo com a nota, a presente situação é de extrema preocupação, podendo levar ao estado de calamidade pública e exige superação em curto prazo. O Ministério de Saúde Pública de Cuba informou que retiraria os profissionais do programa no Brasil por divergir das exigências feitas pelo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro em decorrência das críticas mencionadas por ele. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Para os clientes da operadora TIM e que possuem contas pós-pago, a empresa está oferecendo ingressos gratuitos de cinema. Clientes do TIM Black Pós Social e Pós C vão poder resgatar um par de ingressos por mês até dezembro. Para resgatar o ingresso, é preciso que o consumidor TIM Black, nos planos contemplados, acesse o aplicativo Meu TIM. O programa TIM para mim oferece descontos para clientes pós-pagos em viagens, restaurantes, lojas físicas e online. E quem está no pré-pago ou controle também tem direito a alguns benefícios. Já um estudo mostra que 61% dos internautas brasileiros admitem repetir senhas em serviços digitais diferentes. Nesse mesmo universo, 67% utiliza até 5 senhas diferentes, 21% de 5 a 10 senhas diferentes, 5% mais de 10 e 7% dos entrevistados perderam a conta. A nova pesquisa foi realizada pelo Panorama Mobile Time Box. Outro resultado do mesmo relatório mostrou que 75% memorizam só as senhas, enquanto 21% dos entrevistados preferem anotar no papel. Já a companhia multinacional norte-americana Disney finalmente confirmou seu serviço de streaming de filmes, séries e musicais. A plataforma com o nome de Disney Plus deve chegar às telinhas a partir do fim do ano que vem, ao menos para os Estados Unidos. Outra novidade que também faz parte dos estúdios Disney é a internacionalização da americana de entretenimento ULU. Já a Apple planeja lançar uma espécie de relógio parecido com aquela que aparece nos episódios do desenho futurístico Os Jetsons. Se depender da Apple, você vai poder fazer uma chamada de vídeo usando apenas o relógio conectado pela Apple Watch. Isso mesmo. Até o momento, a fabricante norte-americana só lançou um modelo que permita fazer ligações, mas apenas de voz. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário. Hoje rende 0,3715%. Dolar no câmbio comercial cotado a R$ 3,7740 para a compra, R$ 3,7745 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2741 para a compra, R$ 4,2750 para a venda. O valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de outubro medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,89%. E a Bovespa opera em alta de 1,25%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou o teste de uma nova arma de alta tecnologia. O teste foi confirmado pela mídia estatal de Pyongyang nesta sexta-feira. De acordo com a emissora estatal, o teste foi bem sucedido, mas não especificou o tipo de dispositivo envolvido. A suspensão de Pyongyang dos testes de armas nucleares e mísseis balísticos tem sido fundamental para os rápidos desenvolvimentos diplomáticos este ano e para as negociações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos e tem sido repetidamente elogiada pelo presidente Donald Trump. Aliás, os dois se encontraram em uma cúpula histórica em Singapura em junho, onde assinaram um documento vago sobre a desnuclearização da península. Uma semana depois do início de dois gigantescos incêndios que atingem a Califórnia, o número de pessoas desaparecidas por causa do campfire que devastou o norte do estado americano aumentou dramaticamente e subiu para 631 nesta sexta-feira. A lista de desaparecidos subiu depois que investigadores revisaram as ligações de emergência feitas quando o campfire começou no último dia 8. A estimativa é de que o incêndio que tenha destruído até agora 56 mil hectares ao norte da capital do estado Sacramento. As tarefas de busca se concentram na localidade de Paradise de 26 mil habitantes, durante, perdão, duramente castigada pelas chamas. O Senado da Argentina aprovou o orçamento para 2019 com uma série de cortes de gastos e medidas de austeridade exigidas pelo Fundo Monetário Internacional para assegurar a liberação de empréstimos no valor de 56 bilhões de dólares. A votação terminou com 45 votos a favor, 24 contra e uma abstenção. E terminou na madrugada, depois de mais de 12 horas de debate. Enquanto isso, nos arredores, manifestantes repudiaram os cortes nas áreas de saúde, educação, habitação, obras públicas, cultura e subsídios sociais. A aprovação representa uma vitória para o governo do presidente Maurício Macri, que visa a reeleição em 2019 e negociou a ampliação do socorro financeiro do FMI, se comprometendo a cortar seu déficit fiscal primário. Quatro ministros pediram demissão por discordar do projeto de acordo com a União Europeia sobre o Brexit, que a premier, Theresa May, apresentou para o seu gabinete. Entre os que pediram demissão estão o secretário do Brexit, Dominique Raab, a ministra do Trabalho e Aposentadorias, Esther McCabe, o secretário de Estado para a Irlanda do Norte, Shailesh Vara, a secretária de Estado britânica do Brexit, Suela Braverman e, além deles, as secretárias parlamentares privadas, Anne-Marie Treveillon e Ranil Jawardena. Também pediram para se afastar da administração. A saída dos quatro integrantes do seu gabinete abala o governo já dividido de MEI. Raab é o segundo secretário para o Brexit a renunciar devido aos planos de MEI para a desfiliação da União Europeia. No Rio de Janeiro, 11 horas e 42 minutos. Giro de Repórteres Desemprego fica acima da média nacional em 14 estados e o repórter Tiago Macolini tem mais informações. Pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira apontou que, no terceiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego ficou acima da média nacional em 14 estados brasileiros. O índice médio no Brasil é de 11,9%. Segundo o Instituto, o Amapá tem o maior índice do país, com 18,3%. Na sequência, aparecem Sergipe, com 17,5%, e Alagoas, com 17,1%. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco também ficaram acima da média nacional. Apesar dos dados referentes às 14 das 27 unidades da federação, o desemprego ficou estável em 21 estados. A taxa de 11,9% do trimestre encerrado em setembro foi menor do que a do trimestre anterior, que foi de 12,3%. O desemprego atinge, de acordo com o IBGE, cerca de 12,5 milhões de pessoas. O número de brasileiros que desistiram de procurar emprego após tentativas sem sucesso se manteve estável em relação ao último estudo, cerca de 4,8 milhões de pessoas. Outro dado que chama atenção no levantamento do IBGE é o crescimento de empregos informais, quando não há carteira assinada. Mais de 500 mil pessoas passaram a trabalhar de maneira informal no país. A pesquisa indicou ainda que o indicador de desemprego foi maior entre as mulheres do que entre os homens. O nível de ocupação entre as mulheres é de 45%, enquanto o dos homens é de 56%. Reportagem, Tiago Marcolini. Setor de serviços ainda registra queda de 0,3% em setembro. Mais informações com a repórter Clara Sassi. Pesquisa de desempenho do setor de serviços no Brasil, divulgada nesta quarta-feira, aponta queda de 0,3% em setembro deste ano, na comparação com agosto. O estudo foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados mostram ainda que o volume de serviços prestados cresceu 0,5% em relação a setembro de 2017. Nos últimos 12 meses, o recuo passou de menos 0,6% em agosto para menos 0,3% em setembro. Apesar do número negativo, o recuo foi o menor desde junho de 2015, mantendo a trajetória de recuperação. O setor de serviços representa cerca de 70% do PIB brasileiro. Na comparação com o período de julho e setembro do ano passado, houve alta de 0,7%, interrompendo 14 trimestres de queda. A queda em setembro foi puxada principalmente pelas atividades de transportes, com menos 1,3%, e serviços profissionais, administrativos e complementares, menos 1,4%. No total do ano, o setor acumulou queda de 0,4%. Dados publicados nesta semana pelo Conselho Federal de Medicina revelam que o gasto diário com saúde no país é de R$ 3,48 por pessoa. Por ano, isso representa um investimento médio de R$ 1.271 por cidadão. Diante dos números, a entidade considerou o valor abaixo do ideal. Segundo o CFM, o gasto total com saúde pública no país corresponde atualmente a 2,94% do PIB brasileiro, enquanto o índice deveria ser três vezes maior, próximo aos 10%. Os dados se referem às despesas do governo federal, dos estados e dos municípios em 2017. Gastos com custeio de hospitais, compra de equipamentos e pagamento de funcionários do setor estão entre as despesas. Ainda de acordo com o levantamento, em 2008, o investimento médio do governo era de R$ 2,76 por habitante. O salto de 26% para o patamar atual, R$ 3,48. No entanto, aponta que os gastos com saúde, na verdade, registraram queda. A explicação, segundo o Conselho, se dá por conta da inflação do período ter sido de 79,02%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. Por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que desconhece o método utilizado pelo Conselho sobre gastos per capita em saúde no país. Além disso, ressaltou que os gastos públicos em ações e serviços públicos de saúde em 2017 tiveram uma despesa per capita de aproximadamente R$ 1.320, um aumento de 119% em relação a 2008. A pasta informou ainda que, em 2018, a aplicação mínima da União em ações e serviços públicos de saúde deve chegar a R$ 117,9 bilhões. O valor, segundo o Ministério, representa R$ 5,5 bilhões a mais do que o determinado pela legislação. Mais de 60% de pessoas com diabetes tipo 2 podem desenvolver doenças cardiovasculares. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. Considerado por especialistas como uma doença silenciosa, o diabetes causa problemas que precisam ser levados a sério pelos pacientes. Um exemplo disso é que duas em cada três pessoas com diabetes tipo 2 correm o risco de desenvolverem doenças cardiovasculares. Muitos desses pacientes já sofreram ataques cardíacos, derrames cerebrais ou insuficiências cardíacas, por exemplo, por conta da doença. Os dados são da pesquisa Taking Diabetes to Heart, promovida pela Federação Internacional de Diabetes em parceria com a Novo Nordisk, empresa global de saúde que é referência no tratamento do diabetes. O levantamento, feito em 130 países, incluindo o Brasil, mostra que apesar da alta incidência, um em cada quatro pessoas com diabetes tipo 2 nunca discutiu ou não lembra de ter discutido os fatores de risco para doenças cardiovasculares com o médico. Marília Fonseca é gerente médica da Novo Nordisk. Ela explica que cerca de 50% dos pacientes sequer sabem que têm diabetes. Na avaliação da médica, os fatores de risco, como o excesso de peso, níveis elevados de pressão, má alimentação e sedentarismo contribuem para um aumento da doença. Nesse sentido, Marília aconselha que os exames de prevenção comecem a ser feitos com maior frequência após os 40 anos de idade. Ela explica que as pessoas precisam ficar atentas ao surgimento de alguns sintomas, que são bem característicos do diabetes. Existem alguns sinais, como por exemplo, o aumento da fome, beber muita água, fazer muito xixi e, concomitante a isso, perda de peso inexplicável. São sinais que levam à suspeita de diabetes. Débora Souza é jornalista, tem 32 anos e desde os 13 convive com o diabetes. Desde que descobriu que tinha diabetes tipo 1, Débora mudou muitas coisas em seu dia-a-dia. Agora, ela faz um acompanhamento constante com o endocrinologista e toma cuidados específicos com a alimentação. O segredo que eu sempre falo é aceitar e seguir o que o médico orienta. Cada paciente tem um caso, então sempre procurar tirar dúvida e buscar o caminho mais fácil para seguir de acordo com o que o médico orientar. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, atualmente a doença atinge 425 milhões de adultos em todo o mundo. Ao contrário de Débora, quase 90% dos casos são do diabetes tipo 2. O dia do diabetes é lembrado desde 1991 e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento do diabetes, além de mostrar as complicações que estão associadas à doença. Reportagem Rafael Costa. Rio Esportivo Olá, Adriano Diz e Miros Marçales. Flamengo e Botafogo conseguem resultados importantes no Campeonato Brasileiro. E vocês dois vão contar tudo pra gente agora. Com certeza, Claudio Soares, bom dia pra você, bom dia, Vânia, bom dia, Miros Mar, uma ótima assista pra quem acompanha o grande jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar da rodada do Brasileirão, né, que acabou terminando muito boa, né, pros cariocas nessa quinta-feira. Festa do Flamengo de aniversário com vitória, Botafogo se livrando do rebaixamento. É isso, vamos começar então. Ambos, a única parte que podemos igualar ali foram os resultados. Já que Flamengo e Botafogo conseguiram vencer os seus adversários por 1x0. Começar com o Flamengo, que jogou com o Maracanã lotado, mais de 45 mil torcedores. No dia de aniversário de 123 anos de fundação do clube, o Flamengo conseguiu um excelente resultado ao bater o Santos no conflito direto, né, por uma vaga na Libertadores por 1x0. O gol da vitória, por mais que tenha sido acidental, foi marcado pelo Henrique Dourado, o cruzamento do Diego, o Berril foi chutar, acabou dando um passe pro Henrique Dourado, sem goleiro, foi lá e fez o gol da vitória. O destaque da partida, no entanto, foi o César. Ele que aproveitou uma falha, né, do Léo Duarte, que acabou fazendo um pênalti em cima do Gabigol. Na reta final do jogo. Na reta final do jogo, aos 42 minutos da segunda etapa. E o Gabigol acabou recuando a bola, praticamente. Bateu muito mal o pênalti. A regra principal do futebol determina que você tem que dar um chute forte no canto. Ele bateu fraco e no meio. O César fez a festa e se consagrou na partida de ontem. Ele facilitou o trabalho do César. Facilitou muito, facilitou muito. Mas não deixa de ser um excelente resultado, já que o Flamengo consolida-se na terceira posição. E garantiu a vaga na Libertadores, de qualquer jeito. Embora seja só, por enquanto, na fase de... No mínimo, a pré-Libertadores. Na pré-Libertadores já está garantido. Ou play-off da Libertadores. Para garantir a vaga direto na fase de grupos, ainda precisa de alguns resultados. Ontem já o resultado do empate que São Paulo e Grêmio já adiantou um pouco. Porque o Flamengo fica agora a três vitórias, ou até mesmo a duas, dependendo do que acontecer nas próximas partidas, tanto com o Grêmio quanto com o São Paulo. E garantir a terceira posição e brigar com o Internacional pelo vice-campeonato. E ainda tem o Grêmio como adversário aqui no Rio de Janeiro, nessa reta final de campeonato. Eu estava até observando a tabela de se, por acaso, o time do Flamengo vencer o Sporting no domingo em Recife. O Grêmio perder para a Chapecoense. E o São Paulo também perder a sua partida. Que se não me falha a memória, deixa eu confirmar aqui qual vai ser o próximo jogo do São Paulo. Estou abrindo a tabela do campeonato para a gente comentar mais. O São Paulo, que ontem, como eu já disse, empatou com o Grêmio, joga agora com a equipe do Cruzeiro no Morumbi. Então, se São Paulo e Grêmio perder, o Flamengo vencer o seu jogo e vencer o Grêmio, o Flamengo já garante a sua presença. Mas é muita combinação de resultados. É muita combinação de resultados. Mas tem que começar a pensar isso. Porque pelo título, apesar de possuir chances matemáticas... Aquele 1% no negócio. Aquele 1%, mas é muito difícil que o Palmeiras consiga perder os seus jogos. Principalmente agora contra Paraná e América Mineiro, que são adversários tecnicamente mais fracos. É, a tendência é que o Palmeiras encaminhe o título no meio da rodada que vem, né? Tipo, tem final de semana agora o Paraná e no meio da semana que vem pega o América Mineiro no Allianz Parque. Aí a tendência é que seja o jogo do título do Palhaço de Itália. Mas ainda assim, sobre o jogo em si, foi um jogo muito fraco tecnicamente. As duas equipes, claro, estavam desfalcadas. Mas o Flamengo ainda assim foi um pouquinho melhor que o Santos durante o decorrer do jogo. Eu acho que tinha até a ser, porque o Flamengo utilizou o fator casa e também aquela pressão do aniversário da equipe, que tinha que conseguir os três pontos, garantir a sua briga ali pelo título, né? Entre aspas. Então precisava ter a obrigação de tomar a iniciativa. O Santos apostou muito no contra-ataque, principalmente na segunda etapa, quando ele viu que os jogadores, os laterais que estavam atuando ali, já estavam cansados, já estavam amarelados. Então o técnico Cuca aproveitou, colocou o Rodrigo num lado e o Bruno Henrique do outro, fez a festa ali. Tanto é que o pênalti saiu na lateral esquerda, na lateral direita do Flamengo, né? Mas ainda assim o Flamengo conseguiu os três pontos e vai ter que vencer agora o esporte lá em Recife. É, o Flamengo agora vai tentar essa busca ainda, né? Vai tentar lutar pelo título, vai ir quando tiver chances e a Libertadores está encaminhada. Outro jogo fraco dos cariocas foi o Botafogo também. Botafogo e Chapecoense estão tudo encaminhando para ser o pior jogo da rodada. O Botafogo foi o que melhor que a Chape no decorretor bem. Mas no geral, é claro, o Botafogo foi melhor que a Chape, mas no geral, assim como o Flamengo e o Santos, deixou muito a desejar. A Chapecoense precisava do resultado e isso tornou o resultado um jogo desesperador. É que a Chapecoense é um time que não sabe atacar e gosta mais de depender. Então tem que fazer uma coisa que não deixa ele muito confortável durante uma partida. Eu estava percebendo que as principais jogadas ali, principalmente com o Ayrton Paulista e o Leandro Pereira, elas estavam atrapalhadas. É muito complicado você jogar com jogadores centralizados ali no ataque. Mas não é à toa que as duas equipes estavam na parte de baixo da tabela, né? É, apesar de tudo, o gol do Botafogo, marcado pelo Luiz Fernando, foi uma baita jogada. Aquele trio ali que participou depois do passe do Leo Valencia, que encontrou o Luiz Fernando sozinho e só teve o trabalho ali de deslocar do goleiro e fazer o gol que garantiu o Botafogo na elite do futebol nacional do ano que vem. E o Botafogo também criou outras chances. O Eric teve um lance lá que foi uma boa jogada ali entre o Eric, Luiz Fernando e o Leo Valencia, que só o gol dele que foi pedido, que estava corretamente pedido. Mas o Botafogo está criando muito com esse trio. Luiz Fernando, o Leo Valencia e o Eric. O que está faltando ali é o Camisa Nova, que o Chiesa e o Brenner estão ainda muito, assim, apáticos. É, o técnico Zé Ricardo vai poder trabalhar muito agora, já que o Botafogo praticamente está de férias. Pode garantir a vaga na Sul-Americana. Matematicamente ainda dá para sonhar com uma pré-libertadores, mas teria que torcer muito o resultado. É difícil, é difícil. Então o Botafogo joga para garantir a sua vaga na Sul-Americana domingo contra o Internacional e também bem, e também podemos dizer que joga pelo Palmeiras, que se conseguir um resultado positivo sobre a equipe gaúcha, ainda consegue encaminhar ainda mais o título do palestra. É, a rodada desse meio de semana, a vitória do Inter contra o América, tirou a chance do Palmeiras ser campeão já no domingo contra o Paraná. E o Botafogo vai manter a promoção de R$2,50, né, meia entrada, em parte do estádio, para o jogo contra o Inter. Está baratinho mesmo, hein, mesmo. É, o Botafogo fez essa promoção com o Corinthians e com o Flamengo, né, para botar mais público nos jogos, porque estava muito ameaçado de entrar na zona do rebaixamento e queria o apoio da torcida para evitar isso. Conseguiu com êxito essa parte. E vai manter agora a promoção no jogo contra o Inter. Vamos fechar a casinha então do Brasileirão? Vamos focar um pouco na seleção brasileira? É, você não ouviu errado, não. Vai ter jogo da seleção brasileira nesta tarde, às 6 horas, no horário de Brasília. Engraçado que muitas pessoas foram pegos de surpresa. Falaram, vai ter jogo do Brasil? É verdade, a seleção brasileira faz um jogo importante com o Uruguai. É o primeiro jogo, aliás, fora da América do Sul. Eles sempre se enfrentaram aqui no nosso continente. Das Américas, no caso. É isso, no continente sul. É porque teve no México e... Verdade. Já é mais América Latina. Aí o jogo vai acontecer no estádio do Arsenal. Para essa partida, o técnico Tite não anunciou a escalação, mas a tendência é que ele vá a campo hoje com Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz. Wallace, Arthur, Renato Augusto e Douglas Costa. Neymar e Roberto Firmino. O que esperar desse jogo? Um jogo que pode ser até muito bom tecnicamente, né? É, o Brasil em si vai fazer um... Ele está testando as peças para ver o que vai ser melhor levar para a Copa América, né? Que vai acontecer em junho aqui no país. Porque, querendo ou não, o Tite está um pouco pressionado. Porque ele vem fazendo um bom desempenho em números com o Brasil. Mas foi eliminado de uma forma com a Bélgica, né? Na Copa do Mundo. Que dava para ter tentado mais. E sem conta também que os amistosos foram com seleções bem inferiores. O que acontece? A Europa agora tem um novo torneio chamado Liga das Nações Europeias, né? Que tem até divisões, rebaixamentos. Está igual um campeonato de times, né? Do futebol mundial. Que aí todas as equipes da Europa, quando tem data FIFA, estão enfrentando entre elas mesmo. Então falta datas para os times da América do Sul ter confronto com times mais fortes. Verdade. Então por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Governador eleito, Wilson Witzel, afirma que pretende prorrogar a recuperação fiscal do Rio até 2023. Relatório do Tribunal de Contas do município aponta que a maioria das escolas não tem sistemas contra incêndio no Rio de Janeiro. Ministro Gilmar Mendes suspende a decisão que obriga bancos a ressarcir clientes. Confederação Nacional dos Municípios pede a manutenção do programa Mais Médicos. Senado argentino aprova o orçamento de 2019 com medidas de austeridade exigidas pelo FMI. Quatro ministros britânicos pedem demissão após divulgação de acordo para o Brexit. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Tiago Marcolini. Clara Sassi. Marquesan Araújo. Rafael Costa. E Miros Marçalhes. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.